Oi, tudo bem? Meu nome é Vivian Junqueira, eu sou responsável pelo departamento de mídia da WP Criativa e esse ano eu recebi a feliz notícia de que eu tô concorrendo mais uma vez com o melhor profissional de mídia do ABC. Esse é o quarto ano que eu participo e em 2018 eu tive a felicidade de ser a ganhadora. Mais uma vez eu conto com o seu voto, com o seu apoio, com a sua torcida para trazer esse prêmio para casa de novo, né? De qualquer forma eu agradeço muito ao Bonete, a Daniela por esse prêmio tão legal, por reconhecer os profissionais do mercado, por unir todo mundo, unir uma causa. Agradeço pelo prêmio, agradeço pela participação, agradeço muito pela indicação novamente, tô torcendo muito para o prêmio vindo de novo e é isso, desejo muito boa sorte para as minhas concorrentes, que na verdade não são concorrentes, são colegas de trabalho, desejo muito boa sorte para todo mundo e mais uma vez obrigada pela indicação e até o prêmio. Beijo, tchau!